Três palavras apenas para assinalar um encontro que representa, ano após ano, o serviço da Fundação Champalimau a Portugal, através da sua vocação universal. A primeira palavra dirige-se aos premiados de hoje, notáveis na excelência da sua missão e respectivo cumprimento, e bem assim, na inspiração personalista da sua obra, que tem como princípio e fim pessoas de carne e osso, situadas no tempo e no espaço, e que apelam ao que de mais relevante existe na vida, o respeito da sua intangível dignidade. Assim é com a notável Sight Savers, presente em 30 países, entre os quais Moçambique e Guiné-Bissau, e essencial na fundação da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, aqui também representada pelo seu Presidente. Assim é também, com a mais do que centenária CBM, presente em 58 países, incluindo Angola e Brasil. Ambas pioneiras únicas num modelo que assentem prevenção, tratamento, inclusão social e igualdade de direitos dos incapacitados pela cegueira. Não há reconhecimento que ombreie com o seu contributo universal. A segunda palavra abarca. Todos quantos, na investigação, no diagnóstico, na terapêutica, nos contactos externos, na garantia do funcionamento, na gestão, na curadoria, fazem desta Casa uma grande e prestigiada instituição. Nascida e consolidada em percurso ímpar, já bem mais de uma década envolvida, é um motivo de orgulho poder atestar como o sonho de um homem excepcional se converteu na realidade que tantos de nós não ousaríamos antever. A terceira e derradeira palavra respeita a quem transformou o desígnio de António Champalimau num empreendimento duradouro e imparável. Se em 2016 homenageei, sem complexos ou eufemismos, o instituidor, em 2017 saúdo a presidente da fundação, sem a qual ela não teria podido corresponder à ambição do seu idealizador. É certo que a conheço há mais décadas do que a nossa democracia tem de existência e que admiro as suas invulgares qualidades de caráter, personalidade, inteligência, determinação, dimensão comunitária e sentido nacional. Mas de pouco valem os sentimentos do cidadão que exerce a Suprema Magistratura do Estado. Pode ter tido muitos amigos de infância ou de adolescência e privado com inúmeras personagens dignas da sua admiração ou do seu apreço pessoal. Que isso nada importa, nem deve importar, quando se trata de exercer funções públicas e, por maioria de razão, políticas. O que conta é o reconhecimento objetivo do Presidente da República, a quem pôs de pé e materializou uma instituição marcante para a nossa afirmação cá dentro e lá fora, num domínio crucial para a humanidade neste desafiante século XXI. E porque esse mérito cívico deve ser sublinhado e se traduz na projeção de Portugal no mundo, através de milhares de portugueses e não portugueses, que pesquisam, aplicam e, sobretudo, beneficiam deste portentoso esforço coletivo, decidiu o Presidente da República com o decorar a Senhora Doutora Maria Leonor Beleza com a Gran Cruz do Infante Dom Henrique.